Olá, bom dia! Brasil envia equipes de resgate e salvamento, cães farejadores e medicamentos para ajudar as vítimas do terremoto na Turquia. A ajuda humanitária também chega ao Chile para auxiliar no combate aos incêndios florestais. Representantes de 19 ministérios dão início aos trabalhos da Comissão Permanente de Controle do Desmatamento e Queimadas no Brasil. E atenção estudante, resultado do Enem já está disponível. Quinta-feira, 9 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma missão humanitária brasileira embarcou para a Turquia na madrugada desta quinta-feira para ajudar nas buscas e resgate das vítimas do terremoto. A equipe brasileira, que leva também cães farejadores e mais de 6 toneladas de carga, vai direto para a cidade de Adana, no sul da Turquia. São mais de 11 horas de voo. Os profissionais são especializados e levam equipamentos específicos para a procura de desaparecidos em estruturas colapsadas. O major Heitor explica que a equipe brasileira vai contribuir para agilizar o trabalho de salvamento em estruturas colapsadas, como no caso da Turquia, o que amplia as chances de encontrar sobreviventes. O tempo-resposta é primordial nessa situação de desastre, no caso, as estruturas colapsadas. Quanto mais rápido o deslocamento, quanto mais rápida a disposição das equipes em campo, maior a probabilidade de sucesso na localização e salvamento das vítimas. Ao todo, 42 pessoas fazem parte da Operação de Ajuda Humanitária à Turquia. Entre elas, 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo. A comitiva conta ainda com dois médicos e dois integrantes da Defesa Civil. Quatro cães farejadores embarcam junto para ajudar na localização das vítimas do terremoto que afetou a área de fronteira entre a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Além do reforço humano, o Brasil está enviando para a Turquia kits para atendimento médico. E o corpo de bombeiros está levando cinco toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante as operações. Nós temos bombeiros especializados em várias áreas da ciência de bombeiro, entre elas busca e resgate estruturas colapsadas, onde a gente tem que acessar uma vítima em um ambiente instável, estabilizar esse ambiente e fazer o resgate da melhor forma possível. Nosso dia a dia é de preparo, de treinamento para atender a população e agora a gente vai para uma área onde há uma catástrofe e muita gente precisando de ajuda. É, e o Chile também vai receber ajuda humanitária do Brasil. Vão ser enviados uma aeronave da FAB, cisternas e brigadistas para o combate aos incêndios florestais no país. E aqui no Brasil, representantes de 19 ministérios deram início aos trabalhos da Comissão Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas. A Comissão Interministerial foi criada por meio de um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro. Ela é presidida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e composta por representantes de outras 18 pastas, entre elas Meio Ambiente, Mudança do Clima, Agricultura e Pecuária e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A agenda de trabalho prevê prazos para a entrega dos planos de ação para cada bioma. Os primeiros 45 dias para a Amazônia, depois 90 dias para o Cerrado e, por fim, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. A meta é ter todos os planos setoriais, já em implementação, até agosto. O conceito de transversalidade é assumido por todo o governo, que vários senhores ministros têm dentro de seus ministérios, já secretarias, diretorias para o enfrentamento da mudança climática. O objetivo é ampliar a governança para proteção e uso dos biomas brasileiros. A maneira mais eficaz de reduzir as emissões de carbono é combater o desmatamento. Isso vai ter consequências de Natura no combate às mudanças climáticas. Isso tem efeito social, que é emprego na economia verde. E, de outro lado, vai evitar, Fávaro, que haja prejuízo para as exportações do agro-brasileiro. O ministro da Defesa, que acompanha também a crise humanitária do povo Yanomami, disse que a realidade local ainda exige uma série de cuidados das autoridades públicas. O presidente Lula se reuniu ontem com parlamentares e ministros e anunciou a criação de uma Frente Ampla de Partidos. O encontro trouxe lideranças partidárias de 16 siglas, parlamentares aliados e ministros para o Palácio do Planalto. Foi a primeira reunião ampla desde o início do governo. A chamada Frente Ampla de Partidos vai ser permanente, com diálogo e debate constantes. Uma aposta na aproximação com o Congresso Nacional para discutir os problemas políticos e acelerar a aprovação de projetos estratégicos para o país. Essa ideia é a gente buscar mensalmente se reunir e, de certa forma, dar continuidade a um processo que foi construído durante a transição. Para o presidente Lula, é o começo de uma nova relação entre os poderes executivo e legislativo. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. As divergências, segundo o presidente, fazem parte do jogo democrático. Mas a harmonia precisa ser o foco na relação entre os partidos. O Padilha tem a missão, sabe, de junto com os líderes, tanto na Câmara, o Zé Guimarães, o Jacques Wagner no Senado e o Randolph no Congresso, ele tem o compromisso de manter a relação com vocês muito harmônica. Mais do que harmônica, muito sincera e muito verdadeira. E o presidente Lula embarca hoje à tarde para Washington, nos Estados Unidos, onde vai se reunir na Casa Branca com o presidente Biden. Entre os objetivos do encontro está o fortalecimento das relações entre os dois países e debates para ações pela paz no mundo e contra as fake news. E ontem, na data que completou um mês dos atos antidemocráticos em Brasília, o presidente Lula visitou uma exposição no Museu Nacional que traz obras de mais de 100 artistas que exaltam a democracia, a diversidade cultural e a identidade plural do Brasil. A exposição foi criada para marcar a retomada do setor cultural no país e pode ser visitada até 26 de fevereiro. E ontem, também, o presidente Lula se reuniu com a chanceler francesa que defendeu mais investimentos entre os dois países. A visita da embaixadora Caterine Colonar, ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, ao presidente Lula no Palácio do Planalto, sinaliza um aumento no volume das transações entre o Mercosul e a União Europeia, reforçando o comércio e os investimentos. Trocamos impressões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e tivemos uma excelente troca de opiniões sobre como podemos reforçar ainda mais nossa corrente de comércio e investimentos. Em 2022, o Brasil exportou 3 bilhões e 500 milhões de dólares para a França e importou cerca de 4 bilhões e 900 milhões de dólares em produtos. No plano econômico, a França está bastante presente no Brasil e se orgulha disso. Entre os principais investidores estrangeiros, penso que somos os terceiros. Os produtos adquiridos pelo Brasil são máquinas e motores, compostos químicos e acessórios automotivos, enquanto que exportamos principalmente farelo de soja, minério de ferro e petróleo bruto para os franceses. A França é um dos principais investidores diretos no Brasil e observamos amplo espaço para aprofundarmos investimentos e parcerias industriais, inclusive em setores sustentáveis. Há também a perspectiva de que o presidente francês, Emmanuel Macron, venha à Brasília encontrar-se com o presidente Lula ainda neste ano de 2023. Tomou posse em Brasília o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino participou da cerimônia. No discurso de posse, o novo diretor-geral da PRF afirmou que a instituição não tem viés político e que trabalhará para resgatar a imagem da Polícia Cidadã da corporação. Antônio Oliveira também falou sobre os planos de valorizar os agentes policiais. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF será a obrigação primária desta administração. Estejam preparados para voltar a ver policiais rodoviários federais enfrentando bravamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de seres humanos, o trabalho análogo à escravidão e todo tipo de mazelas que provocam o esgarçamento do tecido social. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu que não há nenhuma divisão entre o governo e a Polícia Rodoviária Federal e que a nova administração deverá cumprir o compromisso com a lei. O povo brasileiro respeita a Polícia Rodoviária Federal, o povo brasileiro ama a Polícia Rodoviária Federal e o povo brasileiro precisa da Polícia Rodoviária Federal. O resultado do Enem saiu hoje e já está disponível para consulta. Basta acessar enem.inep.gov.br barra participante. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no país. E as matrículas na educação básica registraram alta em 2022 e a aprovação de alunos começa a atingir os índices pré-pandemia. Os dados são do Censo Escolar. A pesquisa revela aumento no número de matrículas em 2022 na maioria das etapas de ensino e confirma que as aprovações começam a voltar ao patamar pré-Covid-19. Houve cerca de 100 mil novas matrículas no ensino médio e 260 mil no ensino profissional. Crescimento também na educação infantil. 36% das crianças até 3 anos frequentaram a escola no ano passado. A meta para 2024 é atingir 50% desse público. O ministro da Educação destacou que os dados servem para o país construir políticas públicas. Para que a gente possa não só avaliar a situação da educação brasileira, mas construir os caminhos e desafios que nós temos pela frente. Nenhuma política pública existe com êxito se ela não for planejada e o planejamento só existe se tiver informações. A ministra da Cultura recebeu jornalistas para um café da manhã e detalhou as prioridades do setor. Durante o café, a ministra Margarete Menezes afirmou que uma das prioridades é democratizar as leis de incentivo à cultura para que elas cheguem às comunidades carentes e lugares remotos do Brasil. A cultura voltou, nós estamos felizes porque os trabalhadores e trabalhadoras da cultura merecem respeito. A ministra lembrou que a cultura, além de definir a identidade de uma nação, gera retorno econômico. Por isso, a importância do orçamento inédito de 5 bilhões de reais. A ministra Margarete Menezes disse que é preciso ressignificar o conceito de cultura no país para entrar na era digital e dialogar com essa nova geração que tem uma maneira especial de se expressar. Vamos entrar também no mundo digital para conversar, para fazer ponte com a nova geração que está aí. Segundo a ministra, o Memorial da Democracia, um ambiente para relembrar os ataques violentos às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, está em desenvolvimento. A ideia é que ele seja itinerante. A ministra disse ainda que já recebeu oferta do governo suíço para restaurar o relógio raro do século XVII destruído no Palácio do Planalto no dia dos ataques. E o final do café foi com uma canja musical para os jornalistas. Bahia, Áfricas que recriei, resistir é lei, arte é rebeldia. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. E a gente fica por aqui.